O dia de hoje marca um ano desde o início da guerra na Ucrânia, e as tensões parecem estar apenas aumentando. Agora, uma autoridade do governo americano disse que a China está pensando em enviar armas para a Rússia. A Organização Mundial da Saúde planeja assinar um novo acordo, que daria a ela a autoridade para ditar como serão as políticas nos Estados Unidos durante uma pandemia. Críticos da medida temem que isso possa custar as liberdades e outros direitos estabelecidos por lei nos Estados Unidos. Boa noite! Seja bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Coure. Antes de seguirmos, por favor, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Semanas antes da invasão à Ucrânia, que hoje completa um ano, Vladimir Putin, líder da Rússia, e Xi Jinping, o líder da China, firmaram uma parceria dita sem limites. Quando a invasão veio, especulações sobre um ataque a Taiwan, que Pequim vê como território próprio, emergiram. O cerne das preocupações era de que uma aliança entre Rússia e China pudesse acabar indo mais para o lado militar e levasse a um conflito ainda maior do que a guerra na Europa. Agora, um ano depois, a guerra na Ucrânia continua. As tensões entre Rússia e as potências ocidentais atingiram seu ponto mais crítico desde a dissolução da União Soviética. A China se recusou reiteradamente a condenar a invasão russa. A OTAN passou a listar as ambições da China como desafiadoras, e não parece haver no horizonte lugares comuns para que muito disso seja endereçado. A notícia que abre o programa de hoje aborda justamente como, no aniversário do conflito, voltam as preocupações quanto a uma aliança entre o regime russo e a ditadura comunista na China, com apoio militar e direcionando para a guerra na Ucrânia. O caso é que autoridades dos Estados Unidos disseram ao Wall Street Journal que a China está pensando em enviar armas para a Rússia, e que poderiam divulgar inteligência a respeito disso. A decisão do governo americano de dizer isso ao público, segundo a reportagem, vem após uma série de apelos feitos a portas fechadas a Pequim. E até uma advertência formal do secretário de Estado, que é como o ministro das Relações Exteriores nos Estados Unidos, no fim de semana. A China está considerando apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia com assistência letal. O secretário-geral da OTAN também comentou o assunto na quinta-feira. Não vimos nenhum fornecimento de ajuda letal da China para a Rússia, mas vimos sinais de que eles estão considerando e podem estar planejando isso. A Casa Branca não disse quando publicaria a tal inteligência a respeito da China. Eles não disseram que está fora de questão, mas, novamente, não vimos isso acontecer neste momento. Não os vimos fornecer apoio, mas, de novo, vamos continuar monitorando isso e falaremos quando necessário. Enquanto isso, Biden se reuniu virtualmente com os líderes do G7 e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta sexta-feira. A Casa Branca anunciou novas sanções contra 200 indivíduos e entidades tanto da Rússia quanto de outras partes que apoiem o esforço de guerra russo. Isso vem logo após Vladimir Putin receber o principal diplomata de Pequim, Wang Yi, no Kremlin, na quinta-feira, e de ser confirmado que o líder comunista chinês, Xi Jinping, visitará Moscou nos próximos meses. Além disso, exercícios militares conjuntos entre os dois países e a África do Sul começaram no dia 17 e vão até o dia 27 desse mês. Um dos navios de guerra russo que será usado no exercício fez recentemente testes com os mísseis hipersônicos Zircon. A Rússia afirma que esses mísseis podem voar a até nove vezes a velocidade do som e que eles têm um alcance de quase mil quilômetros. Segundo o Ministério da Defesa Russo, a intenção com os exercícios navais é que essas nações compartilhem conhecimentos militares, habilidades e a experiência operacional. Além de mostrar que a Rússia não está isolada, como afirma o Ocidente. Muitos têm se perguntado, como essa guerra irá acabar? Embora não tenhamos como responder essa pergunta com exatidão, podemos entender o que o presidente Vladimir Putin pensa. Por isso, dia 3 de março, lançaremos apenas para os assinantes da nossa plataforma streaming a Epoch TV, uma entrevista exclusiva com Andrei Hilarionov, que é o ex-conselheiro político do presidente russo, onde ele conta sobre o trabalho que realizou no Kremlin e como Putin atua. A entrevista foi realizada nos estúdios da matriz americana da NTD em Nova Iorque. Vamos ver um breve trailer desse conteúdo. Agora, há uma única chance de mudar a ordem do mundo em favor de tirantes, desigualdantes, líderes, líderes como o Sr. Putin, como o líderes de chinês, como outros. Por isso, eles estão em um momento. O Sr. Putin e o seu ministro de MFF estão muito claros. Se eles serão felizes ou victoriosos na Ucrânia, eles vão ir mais longe. A Ucrânia da Ucrânia da Ucrânia da Ucrânia da Ucrânia da Ucrânia, Se você ainda não é assinante da plataforma e quer conferir essa entrevista, aproveite o período de lançamento da plataforma, onde estamos oferecendo 30% de desconto no plano anual. Para aproveitar essa oferta e ter acesso a conteúdos exclusivos em nossa plataforma, acesse os links disponíveis na descrição do vídeo. E agora, vamos falar sobre uma reunião dos Estados-membros da Organização Mundial da Saúde, que vai acontecer na próxima semana. Durante a reunião, eles vão trabalhar para assinar um novo acordo sobre políticas pandêmicas. Se esse acordo for firmado, ele dará autoridade à OMS para ditar como serão as políticas nos Estados Unidos, durante uma pandemia. Críticos da medida temem que isso possa custar as liberdades e outros direitos estabelecidos por lei nos Estados Unidos. Alguns congressistas republicanos estão entre esses críticos. Eles dizem que a resposta da OMS durante a pandemia da covid não é um bom presságio para o planejamento de futuras respostas a pandemias. Para entendermos melhor o assunto e os perigos que essa medida pode representar, trazemos hoje uma entrevista que a jornalista americana da NTD, Stefania Cox, realizou com Kevin Stockland, o repórter do setor de negócios da matriz americana do Epoch Times, que é a mídia-irmã da NTD. Vamos conferir. Kevin Stockland, muito obrigado por se juntar a nós. Obrigado por me receber. Na semana que vem, os Estados-membros da OMS vão negociar os termos finais de um acordo que daria à organização uma autoridade centralizada sobre as políticas dos Estados Unidos no caso de uma pandemia. Você levantou algumas preocupações sobre isso em um artigo que escreveu para o Epoch Times. Você poderia nos contar mais sobre isso? Sim. Bem, todo o objetivo deste acordo, segundo o preâmbulo, é porque eles tiveram uma falha catastrófica durante a pandemia da covid. E essa falha catastrófica não foi em termos de prender as pessoas ou forçá-las a se vacinar ou fechar escolas. Foi um fracasso de solidariedade e equidade, e esse é o propósito deste acordo. E o que ele quer fazer é centralizar toda a autoridade para declarar uma pandemia na OMS. E uma vez que essa pandemia seja declarada, também abrange o controle de coisas como redes de fornecimento, informações, tratamentos, medicamentos e coisas assim. E o acordo fala sobre o conceito único de vigilância sanitária, mas sua definição não é clara. Você acha que isso pode abrir caminho para vigilância ou controle inadequado? Sim, bem, eles deixaram a real definição em aberto. Mas uma das coisas é exatamente esse conceito de que a jurisdição da OMS não deve ser apenas sobre vírus e pandemias, e que a saúde inclui coisas como clima, inclui coisas como comida, inclui coisas como racismo, e isso amplia a jurisdição do que significa saúde, tanto quanto da própria OMS. Agora, no que diz respeito à vigilância, isso, com sorte, será resolvido na próxima semana. Mas estamos vendo coisas como passaportes de vacinação que acabaram de ser aprovados pelo G20. E eles também têm esse conceito do que chamam de escuta social, no qual desejam que todos os países-membros se envolvam para monitorar suas populações e garantir que ninguém esteja promovendo o que consideram desinformação. Vimos que a opinião médica pode variar muito, especialmente em relação a novas doenças. Poderíamos ver uma supressão ainda mais rigorosa de pontos de vista divergentes? E talvez a criminalização de novos tratamentos. Como vimos? Com certeza poderíamos. Quer dizer, houve uma narrativa oficial divulgada em todos os lugares durante a COVID. Primeiro não devíamos usar máscaras. Depois, devíamos. Houve um movimento na Califórnia, uma lei que acho que acabou de ser derrubada pelos tribunais para monitorar o que os médicos podiam dizer aos seus pacientes e o que eles podem prescrever. Então, tudo isso agora estaria sob os auspícios deste acordo. E os senadores republicanos estão se opondo a esse acordo, apresentando um projeto de lei na semana passada que traria o acordo como um tratado que exige aprovação da maioria absoluta no Senado. Qual a probabilidade desse projeto se tornar lei? Eu não diria que é muito provável. E há duas coisas a considerar com este acordo. Portanto, o acordo em si foi especificamente elaborado para entrar em vigor sem a aprovação do Senado. Então, ele diz que assim que este acordo for assinado por Biden ou quem quer que represente os membros, ele entrará em vigor antes mesmo de qualquer parlamento ou congresso aprová-lo. Agora, a outra questão é, isso se tornará a lei dos Estados Unidos? Dentro de nossas fronteiras, os tratados requerem a aprovação do Senado. Mas hoje, nos últimos 50 anos, os chamados acordos executivos que podem ser assinados pelo presidente sem a aprovação do Senado, já são 90% dos acordos internacionais que são assinados e não tratados. Eles não têm aprovação do Senado. Você poderia incluir coisas como o acordo climático de Paris e o acordo nuclear com o Irã. Portanto, esses não foram assinados pelo Senado. Portanto, se esse acordo for por esse caminho, pode não precisar da aprovação do Senado. E é isso que o Senado está tentando fazer. basicamente aprovar uma lei que diz que isso deve ser considerado um tratado e você tem que conseguir o seu consentimento. O que você acha que o governo americano deveria fazer para se posicionar e governar com soberania durante futuras pandemias? Bem, uma coisa seria analisar profundamente este acordo e vê-lo no contexto da nossa soberania e da nossa Constituição. E há alguns que defendem ir ainda mais longe. Houve um projeto de lei apresentado na Câmara em maio e reintroduzido na semana passada para nos tirar da OMS, tirar os Estados Unidos da OMS e retirar o financiamento da organização. O presidente Trump fez isso. Nossa associação foi reestabelecida pelo presidente Biden. Essas são todas as opções que podemos considerar. O que um indivíduo pode fazer para proteger seus próprios direitos inerentes no caso de outra emergência de saúde global? Essa é a questão. As pessoas não têm voz nisso. Elas não votam nisso. Não há nada neste acordo que diga que as pessoas também devem ter direitos individuais, que devem ter o direito de recusar tratamentos ou o direito de recusar vacinas ou ser responsáveis por suas próprias decisões de saúde. Portanto, este acordo é muito sobre centralizar o poder com os chamados especialistas e tirar o poder dos indivíduos. E sinto que, se avançarmos com ele e assiná-lo, estaremos nos afastando da soberania pessoal e dos direitos civis como os entendemos. Kevin Stockland, repórter do Epoch Times, muito obrigada. Obrigado por me receber. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Lembre-se, garanta os 30% de desconto em nossa plataforma streaming, a Epoch TV Brasil. E confira com exclusividade a entrevista com Andrei Hilarionov, o ex-assessor político de Vladimir Putin. Obrigada por assistir e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti